Por isso, Andrei, que eu e você desenvolvemos o quê? Treinamentos. E o treinamento, ele precisa ser constante. Empresas que estão crescendo hoje, elas crescem porque treinam constantemente a equipe. Por quê? O que é a empresa? Pessoas. Pessoas. Ah, mas tem os computadores, tem as máquinas. Tira as pessoas dali e... E deixa. Parou. Acabou. Não existe. Você foi. Mas como que eu... Eu tenho uma Ferrari, mas e se... Não tenho não, tá, pessoal? Só estou falando. Mas supondo que eu tivesse uma Ferrari. Adoro a Ferrari. Mas eu não tenho, não estou com vontade de dirigir. Não resolveu. Posso fazer cursos de alta velocidade, fazer o quê? Mas eu não quero, não resolve. Então, assim, a empresa hoje, grandes empresas, grandes Ferraris, precisam ter pilotos que queiram dirigir.